Música Há muitas pessoas que ouvem a música de Marilyn Manson e se identificam com ele porque eventualmente na escola ou até mesmo em casa se sentem um bocado postos de parte e tem naquela pessoa e na Marilyn Manson um símbolo de alguém que também passou pelo mesmo tipo de problemas e que também esteve posto de parte Música Música Todas as pessoas dizem isso, ah isso é uma fase da idade, não sei o que, até agora, desde 97 até agora e cada vez, parece que gosto mais, não sei se me passarão Música Gostavas de ser mesmo como ele? Não importava, nada, pelo menos, era rico, famoso Não é famoso e muito menos rico, mas garante que é um bom rapaz que nunca deu problemas Tinha 14 anos quando conheceu Marilyn Manson pela televisão, estudou até ao 11º e alistou-se na marinha Quando não está fardado, veste-se de preto dos pés à cabeça e apesar de não ter problemas de visão, usa uma lente de contacto Ajuda a vender alguns discos, ser assim polémico e ter aquele aspecto, talvez Tu gostas do aspecto dele? Gosto Porquê? Acho que é diferente Mas achas bonito? Ele bonito, não é bonito, mas também já vi pessoas mais feias Isso é casca, não é? Os pais têm que fazer o miolo, o que está lá por trás A gente vê coisas, às vezes, senhores certinhos, de fato, e gravata impecáveis lá por baixo Estão coisas muito, pouco bonitas E depois vê, vemos também jovens ou menos jovens Também com uma aparência estranhíssima para a nossa geração De facto, os tirs têm que expor tatuagens com os corpos, os cabelos e não sei o quê E se calhar isso é casca E lá por baixo são capazes de dar valores até extremamente respeitáveis Música No matter what I say, words are just letters that I pulled out of nowhere and put them together in a certain order And I can't create anything that's new And so much about my record is about that fact that mankind has accomplished all these things already Whether it be violence, or whether it be shock, or whether it be entertainment, or beauty, or horror It's all been done, and it's a matter of realizing that and thinking like a child And putting away all those rules and starting from the beginning I'm encouraging people not to grow up, not to think, not to live by rules that really don't have any relevance to them To continue to have an imagination, continue to be creative Do you consider yourself a role model? No, no, a fashion model maybe, but not a role model Se isso for à última instância, também não acreditem em mim, não é? Ponhemos em causa tudo o que existe, como sempre em mim, não é? Portanto, como mensagem, acho positiva Se o modelo que ele transmite está em desacordo com aquilo que a sociedade mais estabelecida, mais equilibrada acredita Digamos que é uma pedra de foco, vamos ver o que é que os jovens vão escolher À volta do cantor cresceram como cogumelos histórias que ajudaram a fazer de Marilyn Manson Um homem com reputação duvidosa Foram-lhe atribuídos rituais satânicos, orgias de sexo e droga E todo o tipo de comportamentos pouco católicos Dele se diz também que tem três mamilos, seis dedos na mão esquerda E que a lente de contact não é mais do que um olho vazado por ele próprio Depois de uma discussão com os pais E há também a história das duas costelas Que Manson teria retirado para poder fazer sexo oral a si próprio Acho que todo mundo sabe que isso não é verdade Eu não estaria aqui agora, eu estaria na minha sala de hotel Com o que eu gostaria, ou algo assim Há também quem veja com outros olhos a vida de Brian Warner Quem pense que Marilyn Manson não será nem o anticristo Nem o bom rebelde, mas apenas uma fórmula de sucesso Com objetivos tão comerciais como Michael Jackson ou Madonna Uma máscara que nunca chegou a colar-se à cara Não vai importar o que eu vestir ou como eu vejo Porque Marilyn Manson é como eu penso Então, eu não posso deixar isso Padre Carreira das Neves, boa noite Considera preocupante a adesão dos jovens a estas mensagens, a esta estética? Até certo ponto sim Não digo preocupante, assim, de uma maneira absoluta Não direi Estou mais ou menos habituado a ver estas coisas Há muitos, muitos anos Andei bastante pelos Estados Unidos da América do Norte Normalmente pela Califórnia E enfim, portanto, estes fenómenos São fenómenos que à primeira vista são estranhos Eu recorro do tempo dos hippies O tempo dos hippies passou completamente E vivi com hippies A mensagem dos hippies não era propriamente a mensagem deste homem Portanto, é só para dizer que Realmente a gente vive com pessoas à primeira vista estranhas E depois disso passa Os hippies até são pessoas muito felizes Portanto, realmente é bastante diferente Isto é uma moda para si? Não é sinal de nada? Isto é, para mim, é mais moda Para mim, pessoalmente, é mais moda do que propriamente Quer dizer, eu penso que este homem não fica na história Não constitui, diríamos assim Portanto, um paradigma, um estereótipo Que os equivale a não E os que gostam dele? Eu reportava-me aos outros Há adesão que ele provoca Mas hoje em dia tudo o que é estranho Se tudo muito estranho Provoca a adesão Isto é todo um problema realmente de valores ou não valores Hoje em dia já não são nem os padres nem os bispos Que dizem que de fato nós estamos num problema muito complicado De falta de valores E que o problema fundamental já não é propriamente o problema do dinheiro O problema da economia, falta de economia, enfim, etc Mas é o problema de falta de valores E necessariamente neste vazio de falta de valores Porque os jovens vão atrás de coisas estranhas Coisas esquisitas Mas isto penso eu realmente que é passageiro Se bem que hoje os jovens vivem muito da imagem Os homens não vivem de facto Diríamos nem da teoria Diríamos não vivem da filosofia Não vivem de ideias Em que eles queiram realmente apostar Sérias, honestas, verdadeiras Muito menos em relação ao passado Tudo o que é do passado Para alguns jovens, claro está Para alguns jovens e não é maioria E não é maioria Para alguns jovens tudo o que é realmente passado O que é de facto o rosto da família E isso tem que desaparecer Ou deve desaparecer Portanto, pessoalmente acho que é qualquer coisa Sim, diga, diga Só os fanáticos é que reagirão firmemente a este fenómeno Para si Eu penso que realmente Sim, só os fanáticos Não vejo aqui nada que seja assim De tão absurdo De tão absurdo Ou então se quiser Isto é tão absurdo Que realmente dentro de dois, três, quatro anos Não se fala mais nisto Por isso simplesmente Portanto estamos em democracia Estamos em liberdade Estamos num tempo de globalização Em que a imagem Por ver se está por cima de tudo E mais alguma coisa Em que realmente os estereótipos É o estranho É o esquisito É o, entre aspas É o satânico Se você quiseres Portanto, para mim Isto é passageiro Agora Está a fazer mal à humanidade Está a fazer mal a muitos jovens Mas não há dúvida nenhuma Que está a fazer mal a muitos jovens Portanto, isto vai obrigar-nos A pensar A repensar O que é família O que é juventude O que é que são os nossos filhos E os filhos O que é que são os nossos pais E tudo isto realmente É um tempo de grande mudança E a mudança é dia para dia Portanto, há que ter um bocadinho de cuidado Ter um bocadinho de bom senso Mas não cairmos Daríamos num desespero de vida Por causa disto Muito obrigada Pela sua intervenção na hora extra Depois do intervalo O hip hop Tem ideia do que é? Vá para casa Casa Abra a pestana Tana Isto aqui não é um film Boy Vá para casa Casa Abra a pestana Tana Isto aqui não é um film Boy Se eu fosse mandado do que dinheiro Por isso Tudo bem 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 as